A gente precisa ter pausas e momentos de parar essa loucura, dessa coisa que não para de fazer, 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 para recuperar energia, para quê? Para pensar em coisas novas, para criar coisas novas. Eu, por exemplo, tenho testado na pele todo dia aquilo que o Emerson, poeta americano, e tantos, o Einstein fazia, que eu tenho andado todo dia. Eu ando, porque eu ando e não vou de headphone, no foninho ouvindo música, não. Eu ando sozinho, ando por 40 minutos, uma hora, e esse é o momento em que vem ideias, em que coisas acontecem, que melhoram o tipo de trabalho que faço, que me dão insights. Então, é preciso equilibrar a vida. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente começa a perceber que é possível fazer mais e melhor sem perder a saúde mental.